Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Growth em Forza Motorsport. Bom pessoal, hoje vou trazer um vídeo histórico aqui, um vídeo contando uma história sobre a minha vida, o porquê da minha paixão pelo automobilismo, como se sucedeu, como aconteceu essa paixão. Bom, aí vocês estão vendo na tela de fundo, um carro bastante interessante, o Porsche Mission R, totalmente elétrico, um carro de pista totalmente elétrico. Mas o foco desse vídeo não é esse carro pessoal, fiquem aí no canal, no vídeo, contemplem o canal, se inscrevendo no canal, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, se você gosta de conteúdos de velocidade, Forza Motorsport, Forza Horizon 5, tem aí a playlist para vocês contemplarem aí no canal. Então, vamos lá. Hoje pessoal, vou trazer também a nova atualização do Forza, que recentemente teve a atualização do filtro TAA, que é um filtro aí do anti-serrilhado, melhor, ele dá uma definição, como vocês estão vendo na imagem aí, melhor. Então, espero que vocês impulsionem o canal, tragam novos amigos aí, para fazerem parte do canal, e esse é um react do Porquê, também um react do TAA, vendo aí o filtro, e também contemplando um carro especial que eu vou dar uma volta hoje em Le Mans. Tá pessoal, então vamos entrar aqui, vamos aqui em configurações, vou mostrar para vocês que foi adicionado na parte de gráfico aqui, o... deixa eu só ver aqui... é aqui mesmo, em gráficos. Então, a gente vem... deixa eu só lembrar certinho aqui... Aonde que altera aqui... Então é aqui ó pessoal, aqui é o TAA, tá? Então, ali você vê, ativar ou desativar o temporal anti-aliasing, desativa o TAA, remove todo o anti-aliasing, e não é recomendado para a maioria dos usuários se desativando. Recomendamos aumentar a escala de resolução acima de 100% para melhorar a qualidade da imagem. Por quê pessoal? Quando a resolução está sem o TAA, ele vai ficar serrilhado. Então, você ativando o TAA, você pode puxar aqui na escala de resolução, uma resolução um pouco... é mais... como é que eu vou dizer... menor que 100%, tá? Então, porque ele vai dar definição. Se você desativa o TAA, você vai ter que aumentar essa escala de resolução para dar uma definição aí... um melhor anti-serrilhado, né? Então, essa foi a adição da nova atualização aí do Forza. E também o controle estimado de memória de vídeo. Foi melhor... tratado de uma forma a controlar a memória de uma forma mais eficiente, tá? Então, o vídeo de hoje é contemplando esse filtro, tá? E eu vou contar para vocês uma história aqui. Vou vir aqui nos meus carros e vou mostrar o carro que nós vamos andar hoje em Le Mans. que é a Ferrari Escuderia 641 aqui, tá, pessoal? Que é essa, que é a 999X, que é um carro de Fórmula 1 aí dos anos 90, tá? Por quê, pessoal? Meu pai, quando eu era muito pequeno, ele viajava para fora, ele era representante de marcas e tal. Ele viajava fazer venda e trazia carrinhos de matchbox, carrinhos de miniatura. E, naquela época, a gente entendia miniatura como sendo apenas miniaturas normais, né? Não a questão de escala. Não cuidava de escala e tal, essas coisas, né? Então, o que a gente fazia? A gente cuidava da melhor forma, né? Para que tudo a gente guardava, limpava, conservava. Então, isso era muito importante para nós. Então, foi numa viagem dessas que o meu pai trouxe uma miniatura de uma marca chamada Buraco, tá, desse carro. E eu, quando eu era pequeno, eu ficava encantado com isso. Ela tinha o volantinho ali dentro, virava, viravam as rodas dianteiras ali, né? Torciam. E era uma escala um pouco maior que uma escala natural, tá? Eu não vou saber lembrar aqui o tamanho da escala, a proporção da escala. Se você souber aí, deixe nos comentários qual o tamanho da escala. Mas era um pouco maior que o tamanho natural do Matebox, maior que 1x64, tá? Então, o que que eu, quando era pequeno, ficava imaginando? Poxa, como é o ronco desse carro? Qual é a velocidade máxima? Como seria dirigir esse carro? E, para minha surpresa, ele estava aqui no Força Motorsport. Ah, não hesitei. Eu tinha dinheiro e fiz a aquisição. E hoje, nós vamos correr e eu vou fazer um react, como eu falei, de como seria a percepção de tudo daquilo que eu imaginava como seria. Eu vou falar para vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui colocar, correr no jogo livre, tá? Para não estragar a experiência, pessoal, eu vou correr só com o carro, tá? Não vou correr com drive-atars, porque, como vocês sabem, aqui os drive-atars são um pouco, um tanto, malucos, né? Tacam em cima, até tiram da pista, não tem nenhum tipo de cuidado. Então, visando isso, eu vou fazer só com o carro para ter a experiência do carro, tá? Então, a gente vai aqui em Le Mans, tá? Não vou, não vou na variação de pista Mulsene para ver top speed, porque ali a gente vai atingir o top speed dela, tá? Da Ferrari zona aí, tá? Então, a gente vai no circuito completo, tá? Vou deixar aqui, hora do dia, meio-dia, ou pode ser o final da manhã também. Clima, majoramente limpo. A gente vai dar uma volta apenas, né? Para o vídeo, como eu falei no vídeo passado aí, eu estou com a internet um pouco, um tanto limitada, Então, eu não posso fazer vídeos muito, muito longos, tá? Só para dar uma experiência aí para vocês aí, mostrar quanto foi importante descobrir esse carro aqui dentro do Forza Motorsport. Então, vamos lá, pessoal. Será que carregue rápido, né? Porque tem a questão dos loads aqui. O meu jogo tá, e sim, um SSD comum, mas ele, às vezes, por causa da internet, demora um tanto para carregar, né? Esperar aí que não trave, não pule, não caia a conexão, porque eu estou roteando a minha conexão de internet através do meu celular em um pendrive, tá? Que é o meu Wi-Fi aí, né? Então, ele pega a conexão. O circuito completo de Le Mans é o local mais antigo de corridas que ainda conectam uma pista de corrida dedicada com estradas públicas comuns. Então, esse é, pessoal. Quase 13 quilômetros de alta velocidade. Eram os carros de Fórmula da época. O famoso Fórmula 1 da época, que era um turbo, né? Então, 8 cilindros, 10 cilindros, 12 cilindros, entende? Então, eram assim, V12, V10, V8, né? Tudo turbo, tá? Na época era assim. E as Ferraris, né? Tinham um ronco um tanto especial. Então, contemplem o canal, pessoal. Vou deixar mais uma vez aqui a minha gratidão a todas as pessoas que fazem parte aqui do canal, que se inscreveram e contemplam o canal com joinha, com a inscrição, tá? Meu, muito obrigado. E se você está caindo aqui de paraquedas, tá? Se você está a tua primeira vez no canal, não deixe de considerar se inscrever no canal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a corrida, tá? Agora, só deixa eu ver aqui nas configurações. Ah, tá. Tudo bem. Era isso aí mesmo. Eu tirei lá mesmo. Eu estava com medo que tinha deixado os Drive Atares lá. Olha, aqui, a primeira percepção. Como seria sentar o volante, ali o contagiro, tá? Tudo digital, digital ainda, com luzes vermelhas, né? Isso daqui é um avião, pessoal. Um avião e pista. Isso daqui é um monstrinho. Olha o que anda esse carro, pessoal. Incrível, né? Aí o bichão é nervoso. Eu não percebi ali se estava entrando a sétima marcha ou a sexta marcha. Provavelmente é a sexta marcha. Então, ela tem a sexta marcha. Tá? O limite dela. O freio responde muito, muito bem. Não é um carro que sai de frente ou que sai de traseira, mesmo acelerando. Aqui nós estamos com controle de estabilidade e tração, né? No esportivo. Então, ele vai dar só uma assistência leve. Saí aqui um pouco por fora, pra mostrar o carro pra vocês. Mas a melhor experiência é por dentro, né, pessoal? Quando que eu imaginei que isso iria acontecer? Então, são essas coisas aí que o mundo do videogame, o mundo dos jogos, dos simuladores, dos arcades, né? Trazem pra nós. Por isso que eu me interesso tanto pela franquia Forza. Ó. Opa. Ali eu acelerei. Pra vocês verem que ela tá no esportivo mesmo. Tá? Olha a rabiola ali. Ela acelera muito. Trazendo aí por que que eu gosto tanto de Forza, como eu tava falando. Né? E de... Da franquia, de modo em geral. Porque eles trazem, assim, a fidelidade dos interiores dos carros. Eu acho isso muito incrível. A questão da física aqui, no Forza Motorsport. Tá, assim, um tanto minimalista, né? E crua. Então, tá bem interessante, pessoal. Tá? Uma física muito boa. Então, eu espero que vocês tenham curtido a história, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui, meu. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Nos encontraremos em um próximo vídeo. Valeu! E falou, pessoal! Tchau, 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 tchau.